O parque tecnológico que um grupo pretende implantar em Gramado já tem área definida. É aqui na sede de uma antiga fábrica de móveis, numa área de 100 mil metros quadrados, bem perto do centro de Gramado. Nós temos ali, basicamente, duas linhas de ação. Uma que é urbanística, que é fazer a pavimentação, a questão da instalação elétrica, hidráulica, esgoto, toda essa questão, digamos, de infraestrutura. E num núcleo que nós vamos utilizar três dos 15 lotes, são 9 mil metros quadrados de área, que nós vamos destinar ao espaço de geração de conhecimento e aplicação do conhecimento. Há pouco tempo, Fábio e um grupo local, incluindo o prefeito Zedocca Bertolucci, viajou para o Canadá, onde houve contato com universidades como a de Waterloo, que já demonstrou interesse no futuro parque tecnológico de Gramado. A partir da visita realizada lá no Canadá, houve real interesse do grupo lá de Waterloo de fazer um convênio, uma sociedade no bom sentido, com fins instrutivos, com fins de formação técnica, aqui para Gramado. Essa possibilidade para Gramado, ela é utilíssima, seja porque nós teremos uma indústria sem poluição, uma indústria limpa, e seja porque tem alto valor econômico agregado. Já temos, com aceleradoras em Waterloo e Kitchener, digamos assim, acordos, onde startups do Canadá venham a desenvolver processos aqui e startups da nossa região venham a atuar no Canadá. Isso já está formalizado, precisa que o nosso processo ande aqui. A parceria com o Canadá deixou a comitiva gramadense entusiasmada com o parque, a tal ponto que tanto Fábio Bertolucci como o prefeito Zedocca já imaginam uma nova matriz econômica para Gramado. Nos anima muito essa proposta, vem alinhada com esse projeto de Smart City que Gramado está propondo e realizando. Sim, acho que por aqui nós vamos poder criar caminhos para os empreendedores desenvolverem suas ideias, seus projetos, seus negócios, gerar riqueza. A velocidade em que está ocorrendo tudo isso, é possível que ela se torne a matriz preponderante. É bem provável que se torne a matriz preponderante. Exatamente por quê? Porque desperta muito interesse na medida em que Gramado é uma cidade agradável para viver. E aqui há uma atividade que, na verdade, representa o futuro do mundo. O futuro do mundo está concentrado nessa atividade, que é na tecnologia. Então eu vejo muito positiva essa iniciativa e eu espero que o nosso parque tecnológico seja aquilo tudo que está planejado.